e não cai fi eu acabei de comprar tu cai no chão é um mocão e a última vez agora não sei nem como é que faz vídeo por YouTube que faz tanto tempo que eu não faço vídeo por YouTube que agora não sei como é que faz ah comprei a mano agora a moção já foi embora mas o que importa é que eu comprei um celular novo tá ligado vou até fazer uma capa de vídeo a família ser bem-vindos ao meu canal pegar aqui nós que também seja bem-vindo por isso já perde deixa o like pegar se inscreve aí no canal e aquele pique todo eu nunca ver vou falar isso mano isso daí é uma coisa que não sai mais de mim tá ligado é é é uma coisa a força vamos começar com então família para quem tava com saudade de mim voltei tá ligado agora voltei mesmo tá ligado que eu voltei para que você tá ligado que eu voltei eu voltei e voltei sabia não agora vai ser só uma pedrada de 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 vídeo tá ligado é só 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 pedrada de vídeo aí é isso daí mesmo família ó tem muitos papos e muitos papos segue o meu estragado tá ligado segue o meu estragado por favor aquele pique tão junto mano o vídeo é meio básico tá ligado só de volta ao canal deixa o like eu não quero fazer as perguntas caralho minha mãe apagou as perguntas mano as perguntas que eu pedi o pessoal manda lá no estragado para mim vai rebola por pai a novinha vai desse ouro a primeira pergunta foi essa daqui ó como surge a ideia de vídeo não tem a ideia de vídeo surge assim ó ó é assim tá ligado eu fico à toa e a ideia de vídeo vem eu pego faço e é isso a próxima pergunta aqui numa dela foi assim ó os vídeos vão passar a sair quando mano que passei agora vocês sabem que eu tô bem movimentado na internet tá ligado colocar e os vídeos para o YouTube mano quando tiver para sair vai sair tá ligado o Tik Tok também que eu tiver para ser vai sair deve sair mais ou menos dois vídeos por semana aqui no YouTube os três vídeos por semana pelo TikBlock o resto das redes sociais aquele que deixa o like fazer uma pergunta que me manda para você qual sua próxima meta na net vai chegar um milhão de de inscritos chegar um milhão de seguidor quer chegar um a marca de um milhão e algumas redes sociais são as minhas tá ligado na gente não com o milhão E aí é maluco é a próxima pergunta foi essa daqui algum famoso já te notou mano até agora o único famoso que me notou foi três famosos tá ligado o café que eu acho que eu acho que eu acho que o nome dele é assim mano eu esqueço teu nome direto viado o próximo é o Alex Santos tá ligado aquele legal que faz várias regras de maneiro tá ligado e o outro é Ah eu esqueci o nome do outro esses três famosos já me notaram tá ligado e os três já falou comigo caralho galera aí falou de me notando caralho deixa o like me perdi explica porque esteve tão sumido Tapa eu tava tão sumido por cara que comando é muitas coisas tá ligado muitas coisas mesmo Aô tá hoje eu consegui o celular novo eu vou mostrar pra vocês agora meu celular novo então Tapa meu celular novo esse daqui tá ligado agora agora vai sair várias pedadas pra vocês tá ligado só ó só ó ó ó hã hã hoje eu não quero te ver não porque hoje eu vou gravar pros meus fãs vai ser só pedada tem muito espaço responde todos os fãs só eu respondo todos os fãs possível tá ligado deixa eu direitar essa daqui mano eu não tô acostumado com isso mano eu tô gravando com o celular cara eu ia dar um socão na lâmpada na lâmpada mal não falei isso não eu tento responder todos os fãs tá ligado mas é muita 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 mensagem é muito comentário que eu fico meio perdido mas eu tento responder eu faço noite ali respondendo o pessoal tá ligado deixa o like já foi reconhecido na rua depois que viralizou na internet direto papel direto eu sou mais dez vezes reconhecido agora na rua tá ligado antes eu era só duas três vezes de vez em quando uma vez no ano você me pergunta é agora que deu certo na internet pretende levar isso como trabalho ah é tipo assim né cara depois que a gente vira na internet fica chato mentira ou 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 calma aí eu vou vou levar isso como trabalho para mim tá ligado eu já levava isso como tava pra mim desde o primeiro dia que comecei a gravar tá ligado deixa o like sou seguidora nova e já amei o conteúdo pô obrigado o que meus amigos não me mandam os meus fãs me manda eu amo vocês demais mano eu amo vocês demais tem bola aqui ó que coisa absurda próxima pergunta como foi saber que tava estou o como é estourado não qual foi da tua malucão qual foi vai tomar teu zero em como foi saber que tava famoso no tik tok vamos falar assim né famoso não bem conhecido foi normal tá ligado eu chorei para caralho quase tipo infarto quando eu fiz meu pai minha mãe meu irmão passa mal tomei mais de dois litros de água com açúcar e chorei a pamparra e falei que não ia contar para ninguém contei para deus ao mundo até por rápido que tava amor é bagulho normal é verdade volta uma pergunta como você se vê daqui a cinco anos se deus não voltar próxima pergunta deixa o like que faz você não desistir mano é igual como foi quando eu ainda não tava meio um viralizar na internet como ainda tava bem baixo tá ligado porque eu eu vi as ele não puro mas tipo assim os tempos de atrás tá ligado uns três meses atrás mano eu queria muito desistir mano que não fazia eu desistir é o que eu conquistei hoje em dia tá ligado eu sabia que o maior eu ia conseguir tá ligado por exemplo 1 2 3 4 5 6 7 anos eu sabia que o maior eu ia dar certo uma pergunta qual sua maior motivação mano acho que todo mundo já sabe e como assim não cai que vai só seguir algum famoso é o el casima mano esse cara mano a não tem nem como expressar tá ligado porque eu sou muito fã dele tá ligado eu espero um dia ver ele um dia me notar tá ligado e aquele pique mano a minha maior motivação assim na rede social é o el casinho tá ligado é o el casinho e é isso daí top é isso daí mesmo tá ligado e a voz pergunta então família vídeo de hoje você tá ligado gostou desse like tu não gostou desse like também para estar mais olhando tá ligado e comenta aí o que que vocês estão achando da nova qualidade do canal canal tá evoluindo segue o meu estragado para a boca e segue o meu ticploc e segue o meu carrai tá ligado é aquele pique e fica até com o próximo vídeo aí topinha se inscreve aí deixa o like e aí